Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Plank Season e hoje para fazermos o unboxing deste triqueto, uma das novidades da Mebo Games. Este jogo está pensado para 2 a 5 jogadores, com uma duração média de 20 a 30 minutos e recomendado para idades superiores aos 7 anos. Esta é a frente, este é o verso e aqui vamos tentar juntar aqui pecinhas de um mesmo animal para podermos então pontuar. Vamos começar por tirar a película e a capa é lindíssima, acho que foi feita aqui um ótimo trabalho de ilustração e nada melhor do que vermos tudo aquilo que podemos encontrar. Temos então este saco de papel ou cartão e começamos então por perceber que todas as peças vêm aqui dentro. E que peças são então estas? São peças que nós vamos ter que juntar, também estas com muito boa qualidade e bonitas ilustrações, que vamos ter que juntar à volta do mesmo padrão de forma a conseguirmos então pontuar. Portanto, diferentes peças com diferentes animais, todas aqui neste saquinho que aqui vem. Depois, manuais de regras, em espanhol e em português. Portanto, como podem ver o jogo é bastante simples, isto é aqui um díptico, depois já com alguns exemplos de pontuação. Temos depois mais algum cartão com mais algumas peças. Ok? E essencialmente é isto. Portanto, é um jogo simples, interessante, mas bastante dinâmico nas formas de pontuar. E se gostam de jogos de colocação de peças, este é claramente uma das grandes novidades, que é um original da Deep Print Games. Podem encontrar também mais novidades no site da Mebo Games, aqui consultando também a descrição em baixo. Eu espero por vocês num próximo vídeo. Obrigado. Até lá. Espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto, não se esqueçam de colocar o vosso like, subscrever o canal e ver os vídeos relacionados. Obrigado. Até à próxima.